Mais de 100 medalhas, vários troféus, mas entre eles, dois são os últimos grandes feitos. Campeã no Chile na categoria 11 anos e esse outro de semifinalista numa disputa com atletas de 13 anos. No tênis de mesa, Yumi está entre as melhores no mundo. No mundial, só corta na categoria do mundo e na categoria nacional, primeiro lugar. A mãe é seu orgulho diante de um resultado inédito no estado. Até hoje, em Goiânia, nunca teve uma menina na idade dela a chegar tão cedo na seleção brasileira e ser campeã mundial. E hoje está no topo das cinco melhores do mundo. Hoje ela é a quarta melhor do mundo. A Yumi chegou do Chile no começo da semana e já retomou os treinos, geralmente cinco horas por dia. Mais perto das competições, de domingo a domingo. A próxima, inclusive, já tem data marcada. Vai ser o sul-americano em Cochabamba, na Bolívia, no fim de maio. O que pra gente parece pesado. Ela encara como diversão, inclusive nas competições. Só jogo porque é divertido, eu acho legal. E claro, quando ganha o troféu... É bem melhor. Eu sempre pergunto pra Yumi se ela tá feliz, se é isso que ela quer. E graças a Deus, ela vem mostrando nos resultados. É como ela fala, eu brinco, eu me divirto nas competições. Então, e a gente vê os jogos dela, ela joga solto, ela joga feliz, ela não joga uma menina travada. Ela começou no tênis de mesa aos cinco anos. Aos sete, foi para os torneios estaduais e para a seleção brasileira aos nove. Veio de uma família esportista, mas com resultados acima de todos. Minha mãe jogava vôlei, meu pai jogava futebol e tênis de mesa, minha irmã jogava tênis de mesa. Meu pai só jogava dentro de Goiânia, acho que já jogou só uma vez fora, só dentro do Brasil. E minha irmã só aqui em Goiânia. Aí eu fui melhor, porque já fui Goiânia, no Brasil e fora do Brasil. O segredo pra se destacar, além de se divertir enquanto treina e joga pra valer... Disciplina, talento, dedicação, foco. Infelizmente, a premiação nas competições, como nesta última, não tem dinheiro. Por isso, ela conta com patrocínios para continuar na carreira promissora. Planos para o futuro? Muitos. Mais troféus, medalhas, uma coleção de vitórias. E entre elas, pelo menos uma especial. Participar de umas Olimpíadas. Aí depois, participar de uma Olimpíada e ganhar, ganhar umas Olimpíadas. Obrigado.